Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o treinador Thiago Bolognese e você é o meu convidado especial. Então, levanta desse sofá, dá um grito de show preguiça e vem comigo, que o Ação Saúde está no ar. No programa de hoje, nós iremos falar sobre nutrição, sobre esporte e teremos um treino para você fazer na sua casa. Sobre nutrição, a nutricionista Daniela Azanha vai falar um pouquinho com a gente sobre a saúde do intestino, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa alimentação e melhorar a saúde do nosso intestino. Sobre esporte, nós vamos falar sobre o esporte olímpico, handball, e para isso eu vou entrevistar a atleta e treinadora Carolina Ferraz. E no final, no último bloco, vai ter um treino para você fazer aí na sua casa. Então fica aí, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.